Hoje eu voltei na garagem Volkswagen só para conhecer esse carro aqui, Golf GTI MK 4,5, um carro que sempre esteve na Volkswagen, mas esse carro acabou de ser restaurado e passa a fazer parte ali do acervo da garagem Volkswagen, que é uma espécie de museu fechado que fica à disposição lá na fábrica de São Bernardo do Campo. Ele é um Golf 4,5 que foi usado na homologação desse modelo, o Golf GTI teve uma vida bem curta, 246 unidades nessa geração aí, e esse carro tem 20 mil quilômetros rodados, ele sempre esteve sob os cuidados da engenharia da fábrica da Volkswagen, e agora eles deram uma restaurada no carro, restaurar não, mas eles fizeram um bom trabalho de recuperação. Eu não acho essa geração da mais bonita, nem das mais felizes, mas de qualquer forma é mais um carro zero da garagem Volkswagen. Ele preserva toda a característica do MK 4,5, ele é preto com interior marrom e escuro, abrindo aqui você vê que é um carro que pouquíssimo foi usado, realmente foi usado pela engenharia e para testes de homologação na época. Esse carro foi feito entre 2007 e 2009, esse exatamente é 2008, na metade da vida dele. Foram pouquíssimos fabricados, ele tinha várias características interessantes. Por exemplo, você tinha várias opções de revestimento interno. Esse é um couro marrom com preto bem sóbrio, banco bem largo, mas essa é a opção desse carro. Ele também vinha com soleira, pedaleira, que você está vendo aí, tudo isso é original do carro. O interior com vários revestimentos de couro, costurado, então é diferente. O cluster dele branco, que na época fez um sucesso enorme, todo mundo queria um painel com fundo branco como esse. Esse daí é o câmbio Tiptronic, mas também tinha a opção com câmbio manual, o volante dele, que é diferente também das outras versões do Golf, e vários detalhes metálicos, aço escovado, couro, tudo isso não é customização, o carro vinha exatamente assim de fábrica. Então, bem completo, né, a direção assistida, ar-condicionado, tudo, ele tinha todos esses itens, e esse carro passou só por um processo ali de micropintura, tirar um outro risquinho, e foi todinho desmontado. Uma característica também bem interessante é que o freio dele é o mesmo freio do Audi S3, então um freio a disco redimensionado com pinça vermelha, pinça que aliás combinou muito com a cor dele, né, a cor preta. Essas rodas chamam biturbo, curioso, né, o nome dessa roda é biturbo. E ele tem o motor 1.8 turbo, que eu vou mostrar aí pra vocês na sequência, que é um motor que também foi desmontado pra fazer uma baita de uma manutenção. Eles ligaram, né, o carro, que tá ouvindo o ruído dele. Esse motor tem 193 cavalos, 25,5 kgfm de torque, chega a 231 km por hora, então é um carro veloz ainda hoje, né, na época era mais rápido que o Civic SI, o que deu uma baita polêmica, né, porque era um carro já antigo, mas ele deu pau no Civic SI. Aí as versões de Golf GTI lançadas no Brasil, desde a primeira, mexicana, né, e alguns detalhes que eles passaram pra gente lá na garagem Volkswagen, lembrando que não é um acervo aberto à visitação. Detalhes aí do projeto do GTI, como eles fizeram, como projetaram, como adaptaram o carro pra ser um GTI, e ali mais detalhes do Golf MK 4,5, detalhes específicos dele. Lanterna meio de turbina, faróis ali com lâmpada cool blue, que eram tudo coisas que eram novas na época, né. A revelação foi feita, então, lá na garagem Volkswagen. Tinha clubes, tinha gente ligada ao antigo mobilismo, então muita gente que é fã do carro, agora mais um carro incorporado ao acervo, e eles falaram lá que tem mais de 20 carros que ainda devem entrar no acervo da garagem Volkswagen. Legal demais, né.